Olá amigos, um abraço a todos vocês que assistem a Rede Record através da TV Antena 10 em todo o estado do Piauí. Quero deixar os parabéns a nossa filiada TV Antena 10 pelos seus 25 anos. Parabéns Piauí, parabéns TV Antena 10. Parabéns pelos 25 anos, muita prosperidade para vocês e um grande abraço. Quero cumprimentar nossa filiada TV Antena 10 por seus 25 anos. Parabéns Piauí, parabéns TV Antena 10.